E aí, pessoal, como é que é? Aqui é o Simora e sejam bem-vindos a mais um Gameplay de GTA Online aqui no canal. Desta vez não vou fazer nada especial, vou só andar aqui a passear com o carro e fazer merda e tal, porque este é um vídeo de informações, vou-vos dar umas informações que provavelmente alguns já sabem, outros nem por isso, para os mais desatentos vai ficar então aqui as informações. Nesta próxima terça-feira, basicamente amanhã, irá sair o novo update do GTA Online, ok? Irá sair o GTA Online Update 1.13, se não estou em erro, não quero estar a falhar, mas acho que é isso. No Update 1.13, pessoal, o que é que vai ter de novo? Vamos ter a possibilidade de comprar duas casas, em vez de ser só uma, poderão ter duas casas em simultâneo no online, também irão poder comprar carros novos, que irão sair, pelo menos, se não estão em erro, estão confirmados três, dois desportivos e um de luxo, se não estão em erro, e também poderão comprar armas novas, ok? Pelo menos uma está garantida, que é uma suposta Assault Rifle, uma Bull Up, que já é conhecida, por exemplo, do Skod, é uma arma meio fanhosa, mas é muito boa. Agora, não sei se vai ser boa aqui no GTA, mas provavelmente deve ser, não é? Mais informações, pessoal, o nome dos carros vão ser, como eu tinha dito, é um SUV, que supostamente é o suposto carro de luxo, não é? Que é o Ennus Antler, depois vamos ter também o Demboshi Massacro, que é dos esportes, que é os carros rápidos, esportivos, e vamos ter o Pegasi Zentorno, que é um carro super, que é daqueles que anda para porra. E vamos ter também uma moto nova, que vai ser a Dinka Trust, ok, pessoal? Basicamente, esses vão ser os novos carros e mota que vai ter no GTA Online para se comprar. Vai ter a tal arma também, não sei se vai haver mais armas disponíveis, ou se será só essa, mas pelo menos uma arma está garantida, e vai haver apartamentos novos para poder se comprar, para além de poderem comprar duas casas, poderão ter, vão haver novas localizações de apartamentos, novos apartamentos, provavelmente devem andar a rondar os mesmos preços. Depois, a Surprise Surprise, que supostamente a Rockstar não falou de nada, mas que já ouvem uns leaks, e que poderá ser possível acontecer, que será poderem comprar uma mansão, ok? Nossa senhora! Peço desculpa, também constipado, acho que dá para perceber pela voz, mas irá haver a possibilidade de talvez comprarem uma mansão entre 900 mil dólares e 1 milhão de dólares. Isto não é nada garantido, pessoal, são apenas informações que eu andei a pesquisar, e que poderá sair também no update, ok? Já imaginaram ter uma mansão em vez de ter um apartamento? Deve ser fucking cool! Mais, mais, mais! Também, juntamente com o The Hides Life, provavelmente, provavelmente, provavelmente para vocês comprarem todas estas novas coisas, virá também os assaltos aos bancos, o The Hides. Agora, eu não sei se realmente o The Hides irá vir incluído neste pack do Hides Life, mas fazia sentido, fazia sentido isso acontecer... Uau, como é que é? Tudo bem? Ai, é necessário dinheiro, ok, desculpa, não tenho. Supostamente deveria sair, se não sair, deveria sair, porque, por exemplo, apartamentos de 1 milhão, não se juntam 1 milhão assim, sem mais nem menos, pelo menos legitimamente, não é? É difícil de juntar 1 milhão, mas, se realmente sair as tais mansões a custarem 1 milhão ou 900 mil, por exemplo, também é um preço bastante elevado, não é? É só menos 100 mil, convém vir alguma coisa que ajude a gente a poder obter essas casas. E neste caso seriam os The Hides, que é os assaltos aos bancos, que já está prometido há bastante tempo pela Rockstar, praticamente o jogo já saiu quase há um ano, e a Rockstar tem estado a falar disso já há um ano, basicamente, mas nunca chegou a lançar, ainda não lançou, eles, óbvio que vão lançar, mais cedo ou mais tarde, mas acho que já estão a atrasar há muito tempo e muita malta está a começar a perder o interesse no GTA em relação a isso, porque estão desesperados por voltar a realizar aquela missão do single player de assaltar o banco, aquilo é fucking brutal, e será uma pena se não vier ainda, se não vier agora no update da manhã, pelo menos é o que eles dizem, que chegará amanhã o update, está confirmado no site da Rockstar, o que não está confirmado é então o The Hides e as mansões, de resto está tudo confirmado, podem ir ao site da Rockstar, que irá estar lá todas as informações sobre isso, ok pessoal? Mas pronto, mais sobre o novo update, acho que não há muito mais a falar, pelo menos vai ter também umas missões novas, supostamente deverá sair com o pack, normalmente sempre que saia um pack novo, um pack não, um update novo vem com missões novas, outra coisa, em relação aos DLCs, a Rockstar também está meio calada em relação a isso, dizem que vai sair um DLC para o modo single player, mas acho que ainda não disseram nada de datas, espero que não seja como o The Heist, que não atrasem tanto quanto o The Heist, e espero também que não seja algo que eles estejam a pensar lançar com o The Heist, com os assaltos aos bancos, porque senão parece que ainda vai demorar um pouco, ok? Mas pronto, acho que estamos despachados das novas informações, que a Rockstar deu e não deu, houve outras que foram sacadas à força, do Google, que houve pessoal que, vocês sabem que há pessoal que trabalha nas firmas, neste caso na Rockstar, e acaba sempre por haver leaks, há sempre alguém que descobre alguma coisa, que consegue aceder a algum tipo de informação, e acaba por expor a informação cá para fora, e basicamente foi daí que eu descobri sobre as mansões, e também supostamente a saída do The Heist, com o pack, com o update da manhã, não é nada confirmado, não estejam a pensar que eu estou a dizer que, de certeza que amanhã vão poder comprar mansões, e vão poder também assaltar bancos, não pessoal, não é garantido, era bom se assim fosse, se viesse com isso, se não vier é pena, mas pronto, não podemos fazer nada, se não esperar para amanhã, e saber o que irá acontecer, mas pronto pessoal, de hoje está o vídeo feito, espero que tenham gostado aqui das informações, quem não sabia, não acredito que toda a gente soubesse, por exemplo, sobre as mansões, ou então com o The Heist, vir junto com o update do iLife, iD's Life, ou iLife, Bluff, 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 mas pronto, da minha parte está tudo, espero que tenham gostado então aqui, do vídeo, dos updates, se gostarem já sabem, deixem o vosso like, se não gostarem deixem o vosso deslike, não há problemas, não me chatei com isso, e pronto, e acho que vou indo então, então até amanhã pessoal, se amanhã sair o update, eu vou tentar gravar alguma coisa relacionada sobre o update, pelo menos a dar as novidades, se assim for, e pronto, está tudo, fiquem bem, vá, peace!